Para as mamas, tu não vê que eu vou levar essa praia Para as mamas, tu não vê que eu vou levar essa praia Ela vai ser papapá, papapá na terra Ela vai ir, breraca, vem, vem, breraca Vai ir, breraca, vai, breraca Ela vai ir, breraca, vem, vem, breraca Ela vai ser taqui na favela e tá pronta pra ser poupada Com o arsenal de festa, arsenal de pala Toma, 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 toma